A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, quantas vezes eu avisei para vocês pedirem para entrar? Me desculpe, chefe. Com licença, podemos entrar? Por favor. Eu peço que se acalmem. A minha família está quase chegando, está bem? Sim. É, me diga uma coisa. Você sabe o que viemos fazer aqui? Se é por causa da notícia que saiu, esse tipo de notícia sai o tempo todo. Então, uma notícia sempre encobre a outra e as pessoas se esquecem completamente. As pessoas se esquecem. Ninguém irá prender vocês por causa de uma reportagem. As pessoas nem sequer leem os jornais, não é mesmo? Então vamos ver. Alguém aqui leu os jornais? Não, chefe. E você? Não. Eu também não leio os jornais, chefe. Não. Você também nem sabe ler. Estão vendo? Ninguém mais lê os jornais. Sim. Diga uma coisa. E então está tudo bem? Já me proibiram no jornal de falar sobre esse assunto. Foi um erro meu. Foi apenas um erro meu. Eu não vou mais comentar nada sobre isso. Está bem. E então... Por que eu deveria perdoar você? Eu tenho uma filha. Tudo bem. Então que isso não se repita. Nunca. Entendeu? Entendeu? Nunca. E quando a sua filha beijar você, lembre-se por que você salvou. Vamos. Nós vamos perdoá-lo. Combinado? Ninguém faça nada. Não toquem nele. Está bem? Sim, chefe. Vamos. Sim, chefe. Tem certeza? O plano não era esse. Mas ele é casado. Tem uma filha. Quantos anos tem a sua filha? Oito anos. Ele tem uma filha de oito anos? Quero dizer, nós somos ruins, mas... Eu não quero deixar uma menina de oito anos o órfão. Você quer? O que houve? Vamos. Está bem. Vamos. Você que sabe. Vamos. Não, não. É mentira. Eu enganei vocês muito bem. É que nós estávamos brincando. Nós não vamos perdoar você. É que nós 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 vamos perdoar você.